Então, meus queridos, veja que beleza que Deus preparou na vida de vocês. A graça de, a partir de hoje, para sempre, vocês celebrarem o amor, tendo um ao outro. Henrique, olha que graça de Deus te colocada a Bruna na sua vida. Olha que mulher bonita, simpática, entrou-se com os dentes, né? Que alegria podermos celebrar o amor que espera todas as dificuldades. Música 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 Música